Eu acho que o Ritmo nem tem nesse mapa, né? Provavelmente não. Ó, a minha regra pessoal é dizer para duas pessoas apenas. Então, eu vou dizer para duas pessoas apenas. Se for dois, essa coisa... Gente, sou o canadense, tá? Vocês dois, sou o canadense. Ok. Pronto. Tá. Eu sou o xerife. Beleza. Não precisava ter me falado, mas... Pronto. Não pode jogar de canadense, cara. Apesar dele ter que morrer, tipo, o fato de eu poder não ter medo de morrer, ele é muito bom. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 cobra. Sai cobrinha. Eu já falei para as únicas duas pessoas que eu poderia falar na minha regra pessoal. Oi, Klinber, tudo bem? Oi, tudo? E aí? Será que já deu alguma vez o bug do... 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 Do palo telepata alguma... Agora no PS? Alguma vez? Acho que não, mas eu contei para o pessoal desse bug. E, Matheus? Ok. E eu contei para o criador do jogo também ontem. Ele estava fazendo live. Será que a Carol me colocou telepata, cara? Não é aleatório. Eu acho que aqueles dois que eu contei eram os amantes. Você não me mata não, na moral. Eu estou cego. Deus do céu, irmão, galera. Caraca. Nossa, mano. Eu acho que eu contei para os dois amantes que eu era canadense. Ah, não. O Kid falou que era xerife, né? Oxe. É só pegar a caneca? Nunca tinha visto aquela. Ué. Hum, nossa, que faz xerife. Bom, eu achei o corpo do Kid. Eu estava vindo da anti-câmera, mas eu estava vindo das câmeras funerárias. Eu tive que dar toda a volta, a hora que eu estava chegando, desceu a Carol. Eu cheguei junto. É. Eu cheguei junto. Não necessariamente inocentar ela, mas ela chegou junto comigo. Pô, velho. Será que ninguém fez um pactozinho com o Kid aí, velho? Descobriu aquele sacanadeiro? Ah, eu fiz. Eu fiz, né? Não era, não. Alô? Tá tranquilo, tá tranquilo. Oi. Alô? Eu falei isso e ficou um silêncio, falei aí, velho. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei ali, ó. O Zaza subiu antes, aí o Matheus subiu, eu estava falando com o Axel e eu fui embora. Eu desci. A reuniãozinha que estava ali. Ah, você desceu? Tem Pelicano aqui? Eu desci. Foi pra nós pegar o mapa lá. E o Pelicano tá pegando de novo. Tá ligado? Ó, galera, presta atenção. Também se o Pelicano não morreu, porque parece que tem... O barulho é esse, Carol. Que porra é isso, velho? Que porra é isso, velho? Que porra é isso, velho? Do lado. Pô, presta atenção aí. Lembra que tem ninja, tá? O ninja, o cooldown dele recupera mais rápido dentro da névoa, mano. Então as pessoas que você menos vê pelo mapa, tá lá na névoa recuperando o cooldown. Então fica focado em que você viu menos. Se o ninja não matar ninguém, ele tem um cooldown de 5 segundos na próxima é o negócio. Em vez que é tempo. Caraca! Ah não, agora né? Agora né? Não tem que matar ninguém que... Ah, então, mas aí... Não, mataram ninguém. É o espião. Que espião, ué? Ah, tem? Não tem espião. Não, tô zoando, tô zoando. Não sei zoar. Tadinha. Tadinha. Ah, meu Deus. Vocês viram que o Heitor desapareceu ali? Tadinha. O que que é isso? Ahhhh. 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 Interessante. Parece o Matheus e o Matassi, velho. Ahhhh. Ahhhh. Aqui, aqui, aqui. Bom, eu já contei pras duas pessoas, então eu não vou mais falar, mesmo que um deles ter morrido. Não, Matheus, não, Matheus, não, Matheus, não, Matheus, não, Matheus. É o Matheus? Não, eu falei não, Matheus, perdoe. Mata? Perdão, Matau. Caraca, que que? Ahhhh, achei. Hummm. Nossa, tô cheio aqui, velho. Que isso? Tem como desfazer a mira e depois colocou? Só cancelar a testa que voltou. É o que eu tinha feito, né? Luz apagada, tem Pelicano. Tem muita testa nesse mapa. Será que foi o Pelicano? Mano, encontrei o corpo de quem? Quem que era o amarelinho? Era o Fus. Encontrei o corpo do Fus entre a sala do trono e a fonte. Eu tava pescando, tava tudo apagado. Aí o Matheus chegou. Aí eu falei, vai me matar, né? Aí ele falou, hoje não é seu dia disso. Eu não sei pra onde ele foi, porque como eu disse, tava tudo apagado. Assim que eu terminei a pescaria, eu fui, segui pra esquerda e tava o corpo lá. Ele tá morto? Ele tá morto! Meu Deus! Peraí, o Matheus deve ser amante então. Por isso ele não me respondeu na segunda frase, gente. Ele deve ser amante junto com o Fus. É, eu tô chutando, né? Então teoricamente só tem um filho. Alguém sabe do Canadense? Sim, eu fiz pacto, como eu falei. Então você... Ah, então tá. Tinha profissional ou não tinha? Então... Tem? Olha, o único que eu tô com suspeito aqui é o Zaza. Porque o Zaza é o que ao menos vinha a partir da toda. Eu acho que eu passei pra ele... Eu encontrei com o Heitor, eu encontrei com o Axel... Que também tá morto. É, não, mas eu encontrei mesmo depois. Eu encontrei o Axel primeiro, mas depois do Heitor. O Heitor foi pro... Tadinho do Matheus, é... É... Manda a luz apagou os últimos que eu vi, tinha sido Heitor e a Kamele lá embaixo, tá ligado? Mas não tem nenhuma outra classe que mata, né? A não ser que o Pelicano tenha comido ele, tá ligado? Eu achei com o meu. Mas eu encontrei o corpo do Fus. Não, eu encontrei o corpo do Fus. Não, mas não falando que foi ele. E não tem nenhuma classe solo que mata. Só se o Killer matou o amante, tá ligado? É, votaram em mim. Agora não pode ter sido... Mas se foi o Killer que matou o amante, então é o Kid. Ó. Referências. É, mata a Kizuna, poxa. Eu acho que a galera já sabe, já. Eu falei que eu fiz o Pacto, mas... clipem tá ligando agora bem. Que Alberto tá ligado ao worst? Ele comeu o Heitor, acho que com Owitor. Ah... Ah유. DomF production, foi o People! Chegamos ainda! Droadей. Sempre queria jogar! Pelicano número 1, Elkizuna, vota! Óah, At permeando. Metz, Matz. Você foi o primeiro que encontrei. Eu não te comi. Não, não, não. Não, não, não. O que adianta? É a mesma coisa. O Matheus com o Canadense e o Kizuna com o Pelicano, velho. Pelo pior que eu tava confuso. Eu tava confuso. Eu não sabia achar Clip, mas eu sou o Canadense. Eu sabia que os dois eram, tá ligado? Pô, e sabe o que é pior? Eu escolhi a classe Diamante e o Traitor foi pro outro que sobrou, tá ligado? Que absurdo. Ninguém vai pegar o Traitor. Ah, é foda. É porque eu acho que aparece Amante Pato e Amante Ganso, né? Não, tipo, tem Amante Pato e Amante Traitor. Não, mas se eu não me engano, aparece escrito qual que é qual, tipo, qual que é o Deus e qual que é o Pato. Aparece vermelho. Ah, aparece vermelho. Como Traitor normal, só que tipo assim, pra mim, pra eu escolher, apareceu o Traitor com Amante Pato, tá ligado? É, mas é assim mesmo. Porra, eu não podia matar ninguém, nem o Matheus e nem o Climber, velho. Mano, eu só falei, eu só falei que eu tinha feito o Pato. Eu realmente tinha. Só que foi com o Kit. Pô, na moral, velho, eu sempre reclamei das salas do Aquário, velho. Porque sempre foi uma coisa ruim pra mim. Mas aí você tá vendo que é igual, né? Pra todo mundo. Eu era o último na outra. Cara, eu tô criando sala aqui, Climber. Só vem merda, Climber. Só vem merda. Score, score, score. Eu acho o quê? Ladrão de identidade é tão legal, velho. Eu não ouviu o que o Kit falou. Esse é o que, o Mato e Copia? Ah, tá. É, o Mato e Copia que ele matou. O que é que o Kit falou? Ah, então. Ah, pegaram o Feixeiro. Ah, velho. Feixeiro, usa na caramba, vai ser engraçado. Vai ficar mais fino ainda. Não, coloca... Ai, meu Deus, meu alto estourou. A porra menor. Ah, estourou. Estourou, estourou. Ah, ainda tem. Nada, p****, louca. Só vai sobrar... Vai sobrar o quê pra mim? Observador de aves. Ó, Matheus é o décimo, galera. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? Ganso, astral e observador de aves. Apareceu novamente pra mim, então. Veio o último. Fala, galera! Alô, alô, alô. Voltou meu áudio? Voltou meu áudio? Voltou meu áudio normal? Ah, e aí? E aí? Meu áudio tá normal, Carol? Voltou? Então, o microfone tá normal. Ah, ótimo. Tem uma estouradinha lá na... Tá na votação, mas agora tá normal. É, então. É porque eu sei quando estouro. Eu me escuto. Aí, eu... Eu ainda tinha falado que o meu microfone, às vezes, estoura no pato. Aí, do nada, eu levei um... Um gritão meu mesmo no microfone. Mas, enfim, obrigado. É muito triste quando estoura, cara. É o quê que você tava falando, Kid? Eu não mandei... A gente não mandou a print lá da sala. Caiu só os assassinos, tudo nos últimos. Ah, é mesmo? Ah, mas tá no vod do Link. É só pegar. É. É, mas eu mandei a print por aí, Tô. Aquilo lá foi engraçado, cara. Pô, era um negócio que, tipo assim... Eu tava jogando com o Link. Inclusive, tá no vod dele. Ele deve postar no canal também. Os assassinos, galera. Foram os dois últimos. E o terceiro, antes do último, foi o Pelicano, cara. Foi um negócio assim, eu nunca vi aquele outro. É... Corpinho do Fuso ali no meio da minha câmera. Só passei pelo Kazooie de baixo pra cima e achei o corpo. Cara, eu fiz pacto com ele, ele não era canadense. Não tem canadense. Não tem canadense. Não tem canadense. Pô, nós estamos numa discussão séria e surpreendente por mim. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ai, dá uma risada. Lonely, I am so lonely, lonely. É diferente a do móraca. É diferente a do móraca, mas gostei. Mas enfim, eu passei por muita gente, então não... Tipo, aquele comecinho ali juntou uma galera, então não sei dizer mesmo. Ah, eu só queria falar aqui uma... Uma acusação de Twitter aqui, né? Que o Kid falou, nossa, eu nasci isolado. Do lado de menos azar, velho. Ignorou a gente, velho. Mas eu saí... Caralho, cancelou os gols. Cancelou os gols. Cancelou o Twitter. Um abraço aqui. Já vou... É, então ele vai só... Legal que cagaram pro fundo. Aí tá eu só saindo pro outro. Mas falaram de onde o povo tava, não tinha ninguém perto. Quem é o Falcão aí, velho? Estava na sala da anticâmara. Estava na sala da anticâmara. Beleza. A sala da anticâmara é onde o Axel tava. Iiii... Iiii... É ele mesmo falou isso aí, velho. Iiii... Não, não, fui eu, pô. Iiii... Iiii... Oi gente, meu Miki não estourou, né? Estourou o Miki aí? Não, não. Eu perguntei se ele não estourou na N1. Só naquela hora na votação mesmo que deu lá. Ah tá, acho que eu nem tive chance de falar pra ele. Mas fala não. Será que o Kid acabou de pôr um festa em mim de novo? Coloquei o Stalker no... No Axel. Vamos ver se... Ah, o Stalker não serve pra bosta nenhuma, né? Ver a coisinha sumindo é foda-se. Amarela, amarela, amarela. Ah, o rato aqui. Não tinha visto que tava... Tchau. Desci desde a área lá da fonte onde vi o Kid fazer pescaria e desci no campo de treinamento. Eu passei pelo Kazuya e ele falou... Mata não. Eita, baixo. Aí eu desci aqui no acampamento e encontrei o corpo do Zaza lá. Estiradinho, coitado. E a frente ele faz a quest de fazer a cabana. Eu passei pela Karol e deixei os dois sozinhos. É onde? É de câmera? Muito Kazuya. Não, é... No acampamento. Embaixo do altar de sacrifício. Ah, nossa, lá embaixo. Eu acabei de passar pelo Zaza e ele tava vivo ali. Aonde que tava? É, a pessoa mais pior. O Kizuna e o Matheus não tem como ser, porque eles eram de cima. O Kazuya tava na ponte. Tinha como ter subido. Eu vi o Zaza, mas eu passei pela Karol e deixei os dois juntos lá. Não sei se foi ela. Eu passei pelo Zaza e tava fazendo a teste do acampamento. Eu fui lá pra loja de pegar o mapa lá no... Lá na área de encenação. Eu decidi lá e passei pela Karol. Quem quer que tenha sido, deve ter passado pela fumaça. Porque não passou ninguém por mim, não. Eu tô lá no corredor, lá no... O acampamento... É, então. Deve ter passado pela fumaça na fonte. O Carol, onde é que você tava, Carol? O Zaza tava na fonte? Olha, eu tinha passado pelo Tiger uma hora antes. Não, eu não... Não, o Tiger tava lá em cima, mano. Tava lá em cima, mano. O Tiger 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 tá de festa. O Tiger tá de festa. Cara, ou o Kazuya ou a Karol. Tá, tá de festa, Tinha. Mas eu tô achando que é a Karol, velho. Porque o Kazuya teria ido pra longe do corpo, velho. Então, eu tava fazendo a técnica. O Kazuya teria ido pra longe. Ele ficou do lado. Não do lado, assim, mas, tipo, poucos metros. O Matz não faltou, né? Eu sou burro, mas não tanto. Tem Dodô, né? Se a Karol beitou, ela jogou muito. Tem Dodô. Tem Dodô. Tem Dodô. Que que isso, velho? O Tiger viu aí ter bilú, mano. Que que isso, velho? Que que isso, velho? Busque o emcomecimento. Do nada. Busque o emcomecimento. Vou ver melhores. Ponto mal. Ganhou? Ah, estourou de novo! Eu agradeço ao festeiro que fez tão aqui... ... e daí daelinha. Eu passei pelos dois. Oh! Eu segui com esse O Tiger lá festeiro. Caralho, humilha. E aí E aí Eu mandei uma frente no zap que só tinha assassino nos últimos, dá uma olhada aí Ah, eu vou... Ah, sai deira agora sai deira agora, sai deira agora Ô velho, sabe o que é o foda? Eu tava achando que tinha sido o que de meio time colocar a festa Eu acho que essa é a primeira ou a segunda vez que eu venci de dodô e eu só precisei fazer a festa Eu nunca venho, dodô Ah, eu sou o sexto Mano, sabe o que eu tô sentindo hoje? Caraca, eu tô lá embaixo pelo amor de Deus É, mano, tomou uma alegria, velho Porque cara, hoje eu reportei acho que uns quatro corpos e nunca me acusam Eu fiquei muito feliz, sério mesmo, gente É que eu não fui killer mesmo Eu não fui killer mesmo Ah, gente, eu acho que quando isso acontece é porque eu geralmente tenho canadense na partida Aí sempre cai no teu colo Será? É o canadense do Matheus, né, tadinho É o canadense cai no Matheus É Ah, galera, deixa um killerzinho do fundão Ah, mano, eu não Eu tava terminando aqui e veio uma classe mó bosta, velho Ah, mano Ah, tá fugindo, velho Ah, o Matheus então foi o dono do segundo aleatório O Matheus é o sétimo coitado O sétimo escolheu o canso, tá ligado? Deve ter vindo só merda, tá ligado? Deve ter vindo só merda, tá ligado? Então, então, então Vem o amante pra ele então, pô Amante, amante, vai pegar o amante Ah, vai sobrar nada, é amante Aleatório Que tristeza, cara, o amante Ai, 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 ai Oi, Climber, quer fazer pacto? Pode ser Fala você primeiro, eu falo em seguida Mas foi você que me chamou pro pacto? Então, eu chamo e a pessoa fala, entendeu? Que é pra firmar, né? Tá bom, eu sou o pombo O cara desce Vambora! Beleza Foi o Heitor que inventou essa regra de quem chama Fala primeiro e agora ele não quis mais Mas tá bom, né? Será que o pacto me faz Poder infectar o Heitor? Hum Ai, eu posso entrar no bagulho Eu tô fingindo que eu tô fazendo Essa bagulha Dembrando ter infectado o Axel Ai, meu Deus, não tem comida Cadê comida? Cadê comida? Cadê comida? Cadê comida? Cadê comida? Pegou comida? Pegou comida? Pegou? Meu Deus! Alguém me achou comida? O Heitor jogou, o Heitor jogou, mas eu não achei. Cadê? Aqui, aqui, ali. Ali, ali, comida. Ah. Calma aí que é o portão. Estão me ouvindo? Sim. Pô, Tiger, fala bem perto do microfone devagar. Bem perto do microfone devagar, vai. Estou ali na sala do trono e o corpo faz isso. A sala do trono. Sala do tesouro. O que eu vi? O casuia. É do trono, do trono. É do trono, casuia. É do trono, casuia. É sala do trono, ele viu o casuia e tinha um corpo lá. Casuia. Caramba, faz meia hora que eu passei ali. Ah, gente, rapidinho. Eu não sei se... Ah, estava lá no apismo de adoração. Mas... Eu não sei qual dos dois. Mas o Zaza estava andando do lado de um dos dois. Eu acho que... Ela matou o Zaza de novo. Mas o Zaza está dizendo que o Kid ia matar ele, velho. Eu ia matar mesmo. Ah, eu vi isso aí. Eu ia matar quem? O Zaza. Eu ia matar o Zaza. O que você ia matar o Zaza? Eu acho que o Zaza era amante. O Zaza, eu tenho certeza que tem, era amante. Mas agora eu não me lembro se era o Metson ou os fãs que estavam do lado dele. Você tem certeza? Galera, é o seguinte. Dentro desse lobby aqui só sobrou a gente, que são os claramentos limitados aqui. É... Morte as caveiras, velho. É, não sabemos o que vai fazer, velho. Eu, pra mim, velho, eu ia seguir o difunto do Zaza. Falou do Kid, mas não sei, não sei vocês. Então, segue aí. Mata o Ganso. Botei no Cazuinha dito isso, galera. Ele me convenceu. Caralho. O cara me enganou com o Ganso. Pra se fuder, velho. Quero que vocês morram também. Classe com o Vicente. Com o Vicente com o Vicente. Foi muito sólido, Cazuinha. Foi com muita convicção. Foi do fundo da alma, né? Mata o Ganso. 9, 9. Caraca. Foi. Ah, tá com as calças abertas. Ai, meu Deus. Essa filhinha gritando. Essa filha tá gritando. Já veio aqui fazer o seu serviço. Pode ir embora, vai. Eu ia até te perguntar. Pode infectar o pacto? Pode, pode, pode. Tá bom. Legal que eu falei baixinho, achando que ninguém ia ouvir, né? O negócio tem de proximidade. Não adianta isso. Ai, meu Deus. A filhinha tá gritando. A minha passarita nova. Não dá pra entrar. Quer dizer, dá. Mas eu não quero. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Límbia, alguém morreu ali na... Pela bola. Ih! Será que foi o Heitor? Olha, eu não vi a aliança agora. Puta merda. Oi, tigre. Vou ver. Vou ver. Já espirrei em três, tem quantos? Falta, acho que o Axel, né? Puta que pariu. É o quê? Pelicano? É o quê? Eu acho que o Heitor morreu na bola, velho. Puta merda. Cadê esse Pelicano? Meu Deus. Eu espiralei. Ai, Deus. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. A pedra passou em cima do Axel. A pedra passou em cima do Axel. A pedra passou... É, a pedra atravessou o Axel, cara. Atravessou o Axel. Atravessou o Axel, cara. Atravessou o Axel. Atravessou o Axel e pegou a Caroline logo na frente. A Caroline... Eu não pensei que já ganhou. Eu esqueci, né? Eu esqueci, né? Eu esqueci, né? Mano, o Rafa ficaria orgulhoso comigo. Um abraço naquela bola, velho. Eu vim te lembrar que você tem que se hidratar. E se gostou do vídeo, você vai compartilhar. O canal da Claibenzinha tem mais vídeos pra você. Por isso, eu recomendo você se inscrever. E só pela vergonha dessa música cantar. Dê um like nesse vídeo para me ajudar. Além disso, faça um like, Zarruxinha, segue lá. Tenho mais do que certeza que você vai adorar.